Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeozinho pra vocês Dessa vez, vamos aqui de... Blight! E vamos aqui com essa build, eu trouxe essa build no canal algumas vezes, pra mim ela é a melhor build pro Blight Ela é excelente e funciona bem demais, vocês vão ver bem na partida o quanto ela é efetiva, mano E o propósito desse vídeo são esses dois addons aí, certo? O combo desse dois é loucura, é muito forte, se liga família Alchemist Ring, basicamente quando eu dou um hit com o meu poder, automaticamente as minhas stacks voltam pra mim Então é como se eu não tivesse dado o poder e já posso dar de novo, assim que eu dou o hit, eu já posso ativar o poder de novo pra derrubar o cara muito rápido Esse é o addon mais tryhard do Blight, é muito forte, velho E tamo aqui com o Summoning Stone, basicamente quando eu acerto um hit no survival, as palites bloqueiam Que estão a 16 metros perto, elas bloqueiam Então é muito, muito bom, porque eu sempre vou tá voltando com o meu poder, eu vou sempre tá batendo com o meu poder E as palites vão sempre tá bloqueando, então os caras ficam simplesmente sem reação Porque eu vou dar o hit nele, eu já vou poder usar o poder de novo, já vou sair correndo atrás dele, ele não vai ter palites pra atacar E aí que mora o propósito desse build, desse build Então o nosso intuito aqui é race, família, fechou? Vambora Então a gente vai bater no cara, a palite vai bloquear, a gente vai usar o poder atrás dele, correr rapidão e já derrubar em questão de 10 segundos Essa build é loucura e foi muito divertido gravar, então três partidas, velho Eu sou o SousaSou e bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho, com o nosso blitolo de boberola Vambora, mano, bloquear todas as palites possíveis Beleza, mano, pena que ele tá logo numa two wall, né, aqui não tem palite Vou dar a volta por aqui E aqui ele já toma, então Conseguimos já uma down muito rápida O cara quitou O cara quitou, família Entendi, não Eu vi um cara pra cá junto com ele, não sei, certeza Nossa, o cara muito quitou e foi, disse, velho Que cara bom, família Ok, velho Caralho Opa, salve, salve Ok, aqui vai ser um bom lugar pra fazer essa build, hein, velho Vambora, vambora, vambora Vou fazer isso aqui Beleza Agora eu vou dar a volta aqui por trás, velho Vamos ver o que ela vai fazer A palite bloqueadona ali Entendeu o que fazer, mano Uuuuh, e aqui ela toma Vambora, mano Caralho, caraca, eu quitou insta, mano Os caras ficam pito, velho Ok, mano Eu devia ter esperado pra dar o chute nesse girador aqui, né Opa, não, não Porque tem um tinker aleativo ali, velho Caralho Vambora, vambora, vambora Reto Acho que eu não chego não, mas, né, vida Vamos tentar Beleza, palite bloqueado Não tem o que ele fazer Eu vou dar o popzão aqui pro David não voltar e acabar, mano Perfeito Será que ele vai pro save da mina? Provavelmente ele vai pro save da mina, viu É, o David foi mesmo Ele não voltou no gen, não, ó Ok Toma aí esse hug tech, miguinho Not today, velho Agora as palites estão bloqueadas aqui Não tem muito o que ele fazer Lau, beleza Ele ia pegar a palite, mas ele não conseguiu pegar essa palite, mano Você tá maluco, filho Então provavelmente o outro vai lá pro save da mina, velho Ele voltou pro gen Eu vou dar outro pop aqui, velho Não vão acabar esse girador nem ferrando, velho Ele provavelmente vai salvar ela agora Beleza Dá o popzão Ela foi salva Vamos dar a volta por aqui Vamos usar essa... Essa Zewall aqui pra gente dar a colisão Agora vai aqui I tried, man I tried Droga, ela tem a janela aqui Essa janela aqui é boa Bom, ela tem life também, ok Ali tem a janela na frente? Não, eu posso usar o poder pra cá Usa aqui, beleza Ela vai dar a volta, tá? Ela zoa a janelinha Ah Droga, não era pra ter batido Era pra ter ido reto Eu pegava o hit nela, mano Ok, eu vou sair dela e vou voltar lá naquele girador Ou eles vão estar se curando Ou eles vão estar tentando acabar aquele girador Então eu não vou dar esse mole Vamos ver Ninguém ali Eles podem estar aqui então Vamos ver Opa, sabia que ia ter alguém aqui, mano Eu sabia, velho Salve, salve, Quentin Ele deu dead hard Mas aqui não tem muito o que fazer, velho Ó, tem gente com um totem, mano Deve ser a Micaela que É, abençoa aquele totem Vambora então Eu vou enganchar esse cara aqui Talvez vê ela no barbecue, mano Talvez É, talvez entendeu Já que esse totem tá Vamos ver Ok Tá, eu sei É o totem De onde eu nasci, mano Eu vi esse totem Eu pensei nele Eu falei Vamos abençoar esse bíblos Esse totem Ah, droga, ok Eu já vou tirar aqui então Tem caô não, velho Vambora Ela tava se curando no totem Ok Vamos quebrar então essa parte aqui Tem caô Beleza O David tava se curando pra lá também, mano Já conseguimos remover aqui Esse feitiço deles Beleza Conseguiu a decisão nela Agora as partes vão estar Tudo bloqueadas pra cá, velho Ah não Pior que não tá bloqueada essa parte, mano Uh Ela esperou por isso Ela esperou por isso, droga Ah não Tá bloqueada sim Tá bloqueada sim Se eu soubesse Eu achei que não tinha bloqueado, mano Ok Aqui ela Toma então Beleza, velho Vamos botar nesse ganchinho pra cá, mano Nossa Esse killer é uma delícia de jogar, família Você tá maluco Que killer delicioso de jogar, velho Na moral Zero defeitos, mano Bom Eles vão ativar algum tinkerer pra lá Provavelmente Ou eles tão se curando, não sei Vocês vão ver Tá Opa Tem um cara lá se curando sim Beleza O David tá aqui em cima Vamos no David então, velho Aquele alvo mais perto Tô com preguiça Hum Não vai dar não Tentei um milagre aqui De acertar ele de alguma forma Mas Tava muito difícil ali, velho Eu consegui a Hug Tech Mas Não foi o suficiente, mano Beleza Ele vai pegar essa janela aqui, né Ele vai dar a volta Tá Vou ficar pra lá Agora eu vou voltar aqui do nada Beleza, Quentin Salve, salve Beleza Aqui eu consigo hit nele Tranquilo O David foi lá pro save da mina Provavelmente, né A parede tá bloqueada aqui Vamos ver o que ele fez Não sei onde o David tá Ah, tá Achei Nossa, eu cliquei sem querer nenhum Que bosta Mas ok, tá safe Fica e der a volta Agora pula por aqui Beleza Agora eu vou dar a volta por aqui Ele vai pular exatamente Aqui ele toma Ele nunca ia esperar isso na vida dele Beleza Agora o cara veio pro save da mina Vamos derrubar ele aqui Sem caô nenhum A parede tá bloqueada Eu poderia derrubar ela facilmente aqui Mas eu só vou pegar esse Quentin Vamos enganchar ele A gente pega o David De engancha também Beleza, velho Não tem o que ela fazer aqui, ó Eu posso muito bem pegar ela aqui, ó Se eu quisesse, ó Só que eu errei, mano Eu fui, eu fui Eu queria muito tentar um hug tech nela aqui Mas vai acabar a partida, velho Vamos só pegar ele aqui, então Vai Vambora, vambora, vambora Pega o cara aqui O cara tá no estrogue ali Eu quis nem saber, mano Ele tava tentando pular Porque ele achou que eu ia matar ela Mas não, não matei, não Ok Esse cara aqui já morre, beleza Agora vamos voltar Uh Beleza O outro cara ficou parado Vem salvar lá na pallet aqui, miguinho Nossa Tá com cheiro de queimada, irmão Meu PC Cara, irmão, cheirou de queimada Meu Deus Vai explodir alguma coisa aqui, família Que medo Salve, salve, miguinho Ele veio pra cá A gente usa o dashzinho pra cá Uh Ele deu dead hard, velho O pior é que deu sem a dead hard E aqui é GG, então, mano O cara que tô lá, então Ficou muito complicado pra ele Mas já deu pra ver A efetividade dessa build, mano Não tá caro uma pallet, velho Quer dizer, tá caro, na real Ela tá com aquela pallet lá Ele tinha DS, ok Nós somos um blight, né, velho Não tem muito o que ele fazer contra um blight Ele já cai de novo GG Agora bora pra próxima, vai Ela tá torcendo pra cair nesse mapa, mano Ok, bora lá Bora lá, velho Vamos quebrar as paredes de borra daqui desse mapa Vambora, mano Eu vou ligar o poderzão aqui Beleza Vamos direto aqui na check Já quebrar essa parede aqui Mas esse demais Eu tô vendo o rastrozinho pra cá, mano Vambora Ok, a kateizada, beleza Vamos dar a volta por aqui Ah, droga Eu não consegui, ok Eu ia tentar outra hug tech aqui Mas não deu Ela só foi reta Então aqui a gente vai dar o hit nela Opa, ou não Beleza Consegui uma hug techzinha Aquela parede tá bloqueada, mano Vamos ver o que ela vai fazer Ela não consegue esse vault nem ferrando, mano Vou ser bem paciente aqui Uh, ela deu dead hard Ok, velho Ok, ela vai conseguir o vault aqui Então eu vou só quebrar E vou virar nos caras que tão aqui do lado Vambora Quebra aqui Já vamos reto aqui, velho Eu sei que tem gente aqui Fazendo gen Ou tinha, pelo menos Quebrar aqui Pelo visto ninguém ainda Os caras só meteram o pezinho mesmo Vou dar o chute aqui, então Eles só optaram por vazada aqui, velho Eu vou quebrar, então, essa portinha aqui Que ela é bem boa Beleza Já tira essas portas Tudo esses looping forte daqui, mano Agora vamos ligar o poder Vamos naquele girador lá Que eu já fugiu, né Então, obviamente, tem gente lá Vamos dar a volta por aqui Ah, eu apertei, mas não foi Ah, mas ele nem ficou aqui, eu acho Opa Olha o Totem tirando o rastro do cara, mano Olha o Totem Eu não faço ideia de onde esse cara tá mais O Totem tirou o rastro dele, mano Ok, a mina tá lá, beleza Tá aqui machucado, inclusive Ela vai ter que dropar aqui Ok, velho Isso aqui vai tá mais pegada, hein, mano Ninguém quitando Vamos lá Vamos fazer essa build funcionar, família Derry go, velho Dá a volta por aqui, beleza Ela vai dropar Não, aqui ela morre, então Não tem muito o que ela fazer Ela tinha que ter dropado o safe Essa palet Era o mais inteligente de se fazer Não dropou Caiu Vambora Eu acho que o único Totem que tava abençoado eu tirei Mas eles devem botar já de novo algum Totem, provavelmente O Tinker ativou lá em cima Interessante Interessante que aquele gen lá é meio chão de patrulhar Então você acaba Opa Ativou aquele lá É lá que a gente vai Esquece aquele gen lá de cima É ruimzão de patrulhar aquilo lá, minha Esse aqui já é muito bom pra patrulhar, velho Beleza, tomou esse hit aí A palete bloqueada ali Não tem como ela usar essa parte Então ela vai só reto pra lá Vamos então pra cá, beleza Quebra essa porta aqui Ela provavelmente virou à esquerda, né, velho Ela viu que eu vim pra direita Ela virou à esquerda Vamos usar o poderzão pra cá Ô, carai Nice Ele deu colisão com o arbusto Nice, perfeito Ua, eu tentei O armário não ia deixar o da Hug Tech aqui Ela voltou direto aqui É muito ruim pra dar chase, mano Esse lugar aqui com blight é bem complicado, velho Mas ok, vai Ela foi reto pra lá Vamos ver o que ela vai fazer Eu tenho que ver pra onde ela vai primeiro Pra daí usar o poder Porque ela pode voltar a qualquer momento, tá ligado É isso que ela fez Ela voltou só Beleza Ok Ela deu dead hard Só que eu fui mais paciente que em ela Ok, mano Perfeito, velho Não ativou nenhum tinker ainda Mas eu sei que os caras estão fazendo gente Tem gente lá em cima Tem dois lá em cima Um desceu agora Beleza, mano Então bora Vou dar a volta por aqui Vou vir pra cá E aqui eu consigo hitzão nela Ela vai querer pegar chase pra lá Mas eu não vou cair nessa Eu vou vir aqui no gerador Porque eu não sou otário E caralho Eu sou otário assim, eu acho Oh, caralho Ah, não deu Aqui não dá pra dar hug Tem lugar que não dá pra dar hug tech não, velho E eu tinha que estar do pop ali, né Eu sou burro, mano Que burro, velho Tinha que estar do pop Só lenda, mano Aqui eu consigo hitz nela Uh, eu consigo Perfeito, velho Só que eu não vou nela Eu vou voltar aqui Provavelmente a mina pode estar voltando A Jane Não, não voltou Ok, velho Vambora, vambora Chuto essa pemba aqui Agora eu tento dar uma olhinha aqui de cima Pra ver Tá Pra visualizar alguma coisa Não tem nada Vem pra esse gerador aqui Provavelmente, não Ainda nem tocou no gerador Ok Eles vão estar se curando Fazendo totem Não sei o que eles vão estar fazendo, velho Opa, tá um pra cá Ok Vambora A Katezinha Não sei se vale a pena essa Chase Ela vai reta por lá, vai Eu vou vir aqui Vou esperar um segundinho Pra ela voltar Beleza Ok Aí eu consigo um looping aqui, velho Esse looping aqui é bom Pra fazer, que ela não consegue fazer esse mindgame aqui Ela vai ter que ir reta agora Senão ela vai morrer Ela deu o dead hard Mas não tinha como eu dar o hit Não sei porque que ela deu o dead hard, mano A mina quitou Os caras quitam Ele fica um pito com o blight, mano Muito bom, velho Ainda tinha bloqueado a janela pra caralho Ok O cara subiu? Não, ele não subiu Ele veio por aqui, mano Ele tá aqui na palestra Ah Ele era pra ter batido, velho Ele não bateu Ele foi seco pra cá Beleza Paletes bloqueadas, mano Ela não vai ter o que fazer aqui, velho Vambora Lau 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 Ai, cara Eu voei Meu Deus Eu voei, família Cara O que aconteceu, mano Cara Olha que tava aqui, velho Ok Vou dar a volta por aqui Vou dar a volta por aqui Não dá Aqui não dá pra dar hug tech É impossível Dá a volta por aqui Lau Ela dropou, não Agora dropou Ela caiu Nice Tentei dar hug tech aqui Mas não dá Ele sempre bate, velho Achei que eu só não tava errando Mas eu tinha acertado Ele não dá hug tech aqui Triste Bom, o cara acabou o gen Na minha cara mesmo Desrespeitando Desrespeitando a minha história, mano Provavelmente ele vai pra check agora Vamos ver Ah, esse cara é um fantasma, velho Ai, que bosta, mano Aqui ela vai reto E aqui Lau Beleza Perfeito, mano Queria ter dado muito pop naquele girador Mas não deu Ela acabou na minha cara, velho Só se eu tivesse dado slug mesmo Poderia ter dado slug, né O outro vai lá pro save agora Que o corvo voa ali Então tem gente ali Nice Já usa o poderzão pra cá, velho Vambora Ai, carai Bagulho bugou, mano A lenda, velho Bagulho trava em tudo Às vezes, mano Móis estranho, mó agonia Opa, salve, salve, Jane Ok, ela vai entrar no armário Ela obviamente tem o DSzão, né Porém O Blast tem a capacidade Do cara usar o DS Depois já pegar ele, né Vamos ver se a gente consegue Depende pra onde ela vai Se ela for pro save Ela tá morta Beleza Derrubei ela aqui então Tem que caô não, velho Só pega ela aqui então Bota no mesmo gancho Que a Nia tava agora, velho Já gastou o DS Não tem como ela fugir disso Ativou um Tinkerer lá É lá que a gente vai, mano Vambora A gente tá tendo pop aqui, velho Vamos ver o que o cara vai fazer Nossa, eu tinha beitado ela ainda Indo pra direita e depois pra esquerda É, mas se não deu certo Vamos ver o que ela vai fazer Ela foi reta? O que que ela fez, mano? Não dá pra saber, velho Esse totem aqui tira as marcas dela, mano Isso é muito triste, velho Tirar a marca é um bagulho complexo, hein, mano Ai, que susto, velho Meu Deus Uh, toma essa aí então, amiguinha Podia bloquear a Paris quando ela tá quebrada também, né Ia ser lindo se bloqueasse Deixa ela me cegar o osso, velho Ih, Dead Hard Not Today, amiguinha Muito bom, mano Não tinha como ela pegar a Paris que tava bloqueada ali, ó Com a do Adon Excelente, velho Vambora Engancha essa mina aqui, velho Os outros vão tá em gerador, talvez Nenhum tinker ativou, então Tamo tranquilo por enquanto Vamos ver aqui Ninguém pra cá Eles podem tá naquele gerador lá dela Eles podem tá nesse gerador aqui Vamos ver Ok, vamos quebrar aqui então Não tem ninguém aqui Eles provavelmente vão salvar ela Porque eles não tão em nenhum gerador pra cá Não sei se eu estou naquele lá do fundo, mas, pô Mó preguiça de ir lá, velho Mas eu vou ter que ir lá, eu acho Vambora Não, ninguém aqui Caramba, o que é isso que eles tão fazendo, então, velho Os caras tão fazendo a fotossíntese Viraram parte do mapa, mano É isso, velho Opa Sobe, amiguinha Eu aqui fazendo hug tech Ela sofreu pro meu lado, só Ok, tá sem palet Não tenho o que fazer, mano Muito bom, velho No palet for you, man No palets for you Que delícia, mano Não tenho o que fazer Se o cara ficar em palet aéreo O palet bloqueia Ok, bora lá Bora lá, velho Ok, mano Não tenho letal pulso Não sei onde eles estão começando Ninguém por lá, pelo visto Opa, tem uma palet aqui Só que não dava tempo de eu virar nela nem ferrando, velho Ela só vai retão pra cá A mina de caixinha Já sabemos, então, que a mina é de genrush Já viu um David pra lá Vou dar a volta por aqui Que a gente consegue o hitzão Nela Ela vai pela janela A gente já quebra essa porta aqui Que ela é muito boa Ih, caralho Ok Perdi uma stack ali à toa Mas tudo bem Ela recarrega rápido A Claude, pelo visto Ela foi pra esse lado aqui, tá Então eu vou usar o poder pra cá Se ela tiver dejade Ela deve ter usado no desespero, mano E aqui é GG pra ela Paletes bloqueadas, mano Ele tentou salvar a lanterna Mas não é tudo E o base man aqui? Ah, o base não é aqui Tá, vou botar nesse gancho aqui, então Tentar expulsar esse cara daqui Pra ele não fazer o gerador Beleza, engancha Vamos direto nele, velho Vambora Aqui não tem como Esse barril não deixa eu fazer o Uh O barril não deixa eu fazer a hug tech aqui, mano Tem muito lugar que não dá pra fazer a hug tech É a vida Ele vai salvar Caramba, ok Ele salvou a insta Ela não quer nem saber, mano Beleza Provavelmente ele vai pegar a janela agora Eu vou dar a volta aqui por trás Vamos ver se ele vai pular de novo Não, ele foi reto pra lá, ok Vamos ver se ele vai ter dead hard Eu acho que ele usou o dead hard Eu não queria dar o hit por conta disso, velho Eu acho que ele usou, mano Beleza, vambora A gente tem que tentar pegar a hit sem o poder primeiro, tá ligado? Porque aí eu bloqueio as paletes, mano Eu bloqueio as paletes E depois ele vai tentar pegar a palete Não dá Então eu tenho que dar o hit com o poder, no caso Ativaram dois tinker na minha boca Acabou um lá já O outro provavelmente já vai acabar lá também Não vai ter jeito de eu chegar, mano O outro geral tá muito longe Não vale a pena eu ir lá Ah, mas é esse aqui Nossa, ok Tá muito Eu achei que era aquele lá do fundo Mas é esse aqui, então vale a pena eu vir sim Porque se for pra fazer um Tem que ser aquele lá do fundo, velho Beleza, mano Vamos ver pra onde é que ela correu Ela virou a check, não Tá, ela foi reto pra cá, beleza Tentei, mas ela só apertou W Não teve nem muito o que fazer Vou dar uma walk pra cá Ela foi reto pelo visto Ela foi retaço pra cá, mano Aqui é o que? É uma two wall? É uma two wall, né? É ok Tentar ver o que eu posso fazer aqui Ela vai pular? Não, aqui ela toma Então hit Perfeito, mano Vamos ver pra onde que ela vai Ela foi retão pra lá Vou pegar então O bump aqui Vamos ver se ela volta Ah, ela volta Mas não consigo nem ver ela Não tem nem jeito Não vale a pena mais essa chase Vamos só sair dessa mina, tá? E vamos olhar o gerador lá do meio Porque eles vão tá fazendo Talvez até em três daquele gerador Não ouvido nada, tá? Ah, não Eu achei que era pra Era pra ter ela da colisão Mas não deu O cara dentro do O cara dentro do armário aqui, mano A lenda, velho Ok, mano Ele só dropou a paz Que nem saber Quebra essa pamba aqui então, mano Ativou um tinkerer lá Mas eu não vou lá Não vale a pena ir lá Ok, vou ligar o gerador O poder agora Ativou o tinkerer lá Do gerador também Vamos voltar aqui no gerador então Vambora Vamos ver o que ela vai fazer Aqui eu consigo Hitzão nela, beleza Acabaram aquele jeito Não tem jeito Então eu vou enganchar essa mina E vou dar um pop já Aqui nesse gerador, mano Vambora, velho Meu Deus Os caras tão ruxando Essa aqui não vai ser fácil não, família Você tá maluco, filho Ok Vambora Não tô vendo ninguém no barbecue Vamos só dar o popzão aqui Eu queria achar o cara Que fez esse gerador desse lado Se eu achar o cara desse lado Eu tô feito na minha vida Juro pra vocês Tô feito Mas ele já pode ter saído desse lado aqui, né Eu prefiro olhar os geradores então Vambora, família Vambora Salve, salve Não, ninguém aqui Eu não consigo o bump também Ele deu a volta ali por trás Esse pack Ele vai pro save dela, mano Vamos ver Já tem gente ali pro save, mano Não foi o cara que eu tava vendo Mas foi Consegui passar pela Pela Jamie E consegui o hit na cladest Ele não salva na lanterna nunca, velho Vamos só enganchar E vamos direto atrás dele Vambora Ele não tem palis por aqui Toma esse hug tech aí, miguinho Beleza Vamos ver se já vão salvar ele direto Não, vou só pegar ele aqui Não quero trarradar também Eles tão trarradando Mas eu não vou trarradar Vou só tentar derrubar esses caras rápido Mais rápido que eu conseguir, mano Eu vou dropar esse David aqui, tá Porque eu vou dar um pop nesse gerador Inclusive Liberaram aquele ganchinho ali pra mim Perfeito, mano Muito obrigado, velho Eu não ia ter ganchinho pra esse David, mano Então eles fizeram muito bem aqui pra mim, velho Já vou reto pra cá Porque eu sei que tem um Félix aqui Ele foi reto Será que eu consigo estar? Não, não vou conseguir o bump Se eu conseguisse esse bump nesse gen, hein Hum, eles ativaram o tinkerer daqui Eu vou ter que vir aqui Tentar sair da visão Pra ninguém me ver Salve, salve, Claudete Bendito Dead Hard Ela tinha realmente o Dead Hard, velho Caramba Ok Ela tá com a caixinha dela Vamos ver pra onde ela foi Ela foi reto, aparentemente Ela ficou nessa pallet Meu Deus Só quebra aqui com o poder então Mano, ela não vai esperar por isso Ela deu uma voltadinha ali O que pode resultar na morte dela agora Beleza Cai aí, miguinha Not today, velho Que pressão absurda, família Vambora, mano Tá geral machucado o tempo todo, velho Palletinha bloqueada aqui Tranquilinho na minha Beleza Engancha essa mina aqui então Eles vão estar lá se curando todo mundo Ela já vai de base Mano, tudo que eu precisava Era de uma morte Agora Uh Deixar esse cara machucado Pallet bloqueada, velho Agora eu vou vir pra cá Ele não vai ter muito o que fazer Beleza O David veio pra cá Não sabia nem que ele tava aqui Eu queria o Félix Que a parte tá bloqueada Eles tiveram que sair do looping aqui O David não conseguiu Ficar no looping ali Por causa da pallet Esse cara aqui já cai também Era ele que eu queria Não, o David Ok, vamos só pegar ele aqui então Que ele vai pra segunda ala dele A Jenny, se não me engano Foi uma vez só pro gancho também A gente conseguiu voltar Um Gen 99 pro zero Mano, olha que perfeito, velho Mais Agora eu vou Ah, a primeira desse cara, né Pode crer Eu vou dar um pop nesse gerador aqui Espero que a Jenny não esteja aqui Senão a partida vai acabar agora Ok Ah, tá Conseguiu curar aquele cara lá Ah não, ele pulou do gancho Ok Só derruba ele então Já vamos tunelar ele já Tá, ela que salvou ele Tá, vamos pegar ele então Porque ele Provavelmente vai ter DS, né É, ele tem DS, ok É É que eu queria enganchar ele porque Não, não Eu posso enganchar a Jenny Vambora Ó, a Jenny isada Beleza Ele conseguiu um Dead Hard excelente aqui, mano Ah, David Tadinho do David, mano Eu não vou nele ainda Ele já morre Eu quero a Jenny Aonde que tá a Jenny? Tá aqui Ativando o Tinker, inclusive Na minha boca Os dois aqui Beleza Toma esse hit aí, miguinha Palete bloqueada Não, não bloqueou a palete Tinha que tá um pouquinho mais certa Mas não mudou nada Agora sim a bloqueou Meu Deus do céu Ela tentou voltar a tempo Não deu certo Ela tinha que ter dropado Safe essa palete Se ela quisesse ficar viva aqui O David foi curado Agora eu tenho que ir naquele Félix, mano Vambora Ganha essa mina aqui Segundo a ala dela Qualquer um que enganchar Agora tá morto Ah não, na real não O Félix não morre ainda Vou olhar pra cá Opa, gente Realmente pra cá Vou vir pra cá pra ver Hum, Dead Hard Ok, velho Eu acho que eu vou pular aqui, viu Só pula Ativou um Tinkerer meu ali, mano Caramba, velho Sai fora esse Tinkerer, mano Não era o David que eu queria Então tá safe, velho Salve, salve, Félix O cara ativou no meu Tinkerer aqui, mano Ok, a mina se matou O Félix vai tomar o hitzão, velho Não tem jeito Blight com o Pop e Tinkerer É um bagulho absurdo, mano Você tá louco, velho O David Eu não faço ideia de onde ele pode estar Só sei que eu dei o Pop nesse gen aqui E consegui a down desse cara É a segunda dele agora Nenhum sinal de vida do David, mano Deixa eu ver se tá chutado Tá chutadinho certinho David não tocou ali Agora é só esperar pra ver O próximo passo do David, mano Vamos ver Ok, o cara se matou Então agora é play de hitz Vambora É, ele achou a hatch, GG Não tinha muito o que eu fazer Hatch não tem o que fazer, hatch é sorte, né, mano Mas ia estar maluco, o cara precisou se matar Pra outro fugir, senão ia morrer os dois, velho E foi uma boa play deles, porque eu ia fazer relug Então é isso, gente Eu espero de verdade que vocês tenham gostado Esse videozinho, fechou? Três partidas com o Blight, com esse addon aí Incrível de bloquear a palha, funciona bem demais É muito bom esse addon, velho Os caras ficam sem opção demais, mano Acaba que eles trocam de loop e acabam morrendo por causa disso Então é muito bom Fala aí embaixo nos comentários, se você quer que eu traga mais vídeo de Blight Ou clique, se vocês querem que eu vou estar trazendo aí, fechou? Tem muita novidade aí, vou estar trazendo um monte de vídeo Incrível só com novidade do jogo, mano Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário e se inscrever no canal Se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês num próximo vídeo Um abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí